Desde a histórica campanha de 1988, quando Edival José Petri falecido, se uniu a Moacir Caroni Assad, as famílias Petri e Assad consolidaram seu controle sobre nosso município, um domínio que perdura há 36 anos. Essa aliança, que moldou o destino de tantas gerações, ainda ecoa fortemente em 2024, com Assad de um lado e o indicado de Petri do outro. Durante todo esse tempo, enquanto eles enriqueciam, a maioria dos eleitores permanece presa na pobreza, lutando para sobreviver com as migalhas que lhes são oferecidas. Temos, neste momento, uma oportunidade única para romper com esse ciclo vicioso. Luiz Matos e Richard Costa representam essa chance de mudança verdadeira, de um futuro melhor, mais justo e mais promissor. Não podemos continuar trocando nossos votos por promessas vazias, por cargos que mal sustentam uma família enquanto nossos olhos se fecham e nossas vozes são silenciadas. Não podemos aceitar o conformismo que nos mantém na miséria, enquanto os mesmos políticos acumulam fortunas às custas do povo. É hora de despertar, de entender que merecemos mais do que isso. Vocês têm o direito de aspirar a uma vida digna, de romper com as correntes que nos prendem há quatro décadas de mesmice. Arriscar quatro anos diferentes é muito melhor do que permanecer acorrentado há mais 40 anos sob as mesmas lideranças. O futuro está em suas mãos. Vamos construir algo novo, algo melhor, juntos.